E eu queria que você falasse um pouquinho, Peter Liu, qual que é o segredo que te ajuda nessa longevidade aí que você tem uma idade, mas parece que tem 15, 20 anos antes. Explica para a gente, para a gente poder também fazer o mesmo. Bom, muito obrigado. A primeira coisa é que a gente, todo mundo vai envelhecer, mas ninguém precisa ficar velho. Biologicamente, a gente envelhece, é um conjunto de fatores psicológicos, mentais. Os animais parecem menos envelhecidos, porque os animais não sabem a idade. Então, essa é a primeira coisa. Ter consciência de envelhecimento é ruim. Os animais não tem, então eles vivem jovens. Como os leões vivem, cachorros vivem, eles vivem como jovens. Então, essa é a primeira coisa, que a gente fala, ah, isso não é para mim. Ah, não tem mais a idade. Então, primeiro a gente tem que entender que biologicamente a gente renova. Somos renováveis. Tem fator sim. Cada vez produz menos substâncias, hormônios. Mas, a gente pode suplementar através de suplementos. Mas, para nós, a primeira coisa que você tem que ter na mente, que você nega, você não aceita envelhecimento. Então, você coloca uma idade mais jovem. Eu coloquei a idade de 30 anos. Então, eu busco a comparação de pessoas de 30 anos. Eu me exijo como 30 anos. Eu treino como 30 anos. Pensa, cérebro. Então, tudo que você biologicamente, você tem competência de 30 anos, então você vai ser 30 anos. Então, existe uma idade virtual. A atitude nossa é negar, negar, negar envelhecer até morrer. A doutora Herribeiro falava, todo mundo pode envelhecer, mas ninguém precisa ficar velho. Ficar velho é ficar inválido. Idade, você pode ficar jovem. É como jovem. A mobilidade, o cérebro, a lucidez, são duas coisas que a pessoa faz. Então, aí vem a primeira coisa, essa atitude. Então, você tem que ter uma atitude jovem. Quantos anos você tem? Tenho 30. Quantas vezes eu já fiz 30? Já fiz 30 vezes de 30. Eu estou com 60 anos. Tanto faz, não importa. Eu não me sinto, eu não me convenço. Então, por dentro desse epitaleio, ele tem 30 anos. Acredita se quiser. Mas, eu vou estar sempre em uma carga de trabalho de 30 anos. O estudo de 30 anos. Eu faço estudo. Sobra o tempo de estudo. De manhã eu estudo. À noite eu estudo. Tarde eu trabalho. Gravo vídeo. E eu sempre, a filha da segunda viagem, a ala de cavalo. Eu como jovem. Eu me exijo com 30 anos. Então, eu não penso. Essa é uma das coisas que a pessoa que está me escutando. Presta atenção. Você não pode crescer. A unha tem 3 meses. Isso é novo. O sangue tem 3, 4 meses. 4 anos renovou. Então, biologicamente, nós somos renováveis. Então, de fato, você pode estar jovem. Eu atendi pessoas de 70 anos, tem simulacria óssea, tem fêmea de 30, coluna de 30. Isso é tranquilamente. Isso é fato. Se você realmente, biologicamente, é jovem, construiu um jovem. Por quê? Porque tem saúde perfeita. A gente não pode ter cadência. Você pode ficar 90 anos, ter uma saúde jovem. Por isso você fala assim. Nega. Nega o seu falecimento. Nega, nega, nega. Até o último dia da sua vida. E ter a idade virtual.